O rapaz, rapaga, garganta segue triste, mas não tem problema, a gente vai que vai, vamos lá. Hoje talvez eu falei só sobre o Bitcoin por conta disso, tá cara, né? Garganta tá terrível, tô fanho, rouco pra caramba, e é isso aí, vamos falar do Bitcoin. E só, talvez, quem sabe o melhor, o cara, o que é que o Bitcoin fez? O Bitcoin simplesmente superou todos os limites possíveis da razão, né? Porque quando a gente segue a análise técnica, por mais que um dos axiomas de Zurique seja o mercado é um caos, né? Quando a gente segue a análise técnica, a gente tenta seguir dentro, no máximo possível, da racionalidade do mercado. Por mais que não tenha racionalidade, o comportamento da manada, tá? Mas a gente tenta achar uma lógica, achar um fundamento pra isso. Coisa que aqui não tem, sinceramente não tem. As pessoas podem dizer o que elas quiserem e não tem. Tá, eu não vejo isso daí. Vamos pegar outro gráfico aqui, que eu não quero estragar esse daqui, eu quero usar ele pra auditar. Caso venha fazer algo do tipo aqui assim, né? De repente, isso daqui tudo é uma onda X, né? Que eu havia dito. Então, a onda X pode chegar aqui. Depois, eu vim fazer uma onda Z aqui, né? Que é possível, sendo que essa onda Y teria parado por aqui. O que não faz sentido, porque a teria fica abaixo da onda W. Então, o mercado tá muito louco, velho. Tá muito louco. Não tem algo que eu possa chegar pra você e falar, não, tá normal, tá suave. Não tá. Não tá. Vamos ver. BTC e USDC. Vamos tirar aqui o Viper, né? Mas só pra constar, cara, o Viper, ela analisa volumes, né? Que podem significar resistências. Então, temos volumes de compra, volumes de venda e tudo mais. Cara, os volumes aqui são bem menores, cara. Bem menores. Então, existe a possibilidade de ele já vim pular pros 11, 200, 11, 300 e vai cacetada. Tá, existe essa possibilidade. Mas eu vou tirar o Viper. E trabalhar aqui com os clássicos. IFR, índice de força relativa. Já era. Tá muito alto, cara. Tá sobrecompradíssimo. Só que por um outro lado, olha só isso daqui, cara. O quanto ficou sobrecomprado isso daqui? Foi 24% acima. Aqui foi pior ainda. Aqui chegou a bater aqui e foi 33% acima. E ele pode. Ele pode vir buscar níveis mais acima ainda, cara. Pode ver. Em todo caso, qualquer entrada no Bitcoin agora, pra mim seria uma operação de mega alto risco, né? Mega alto risco. Ó, tá segurando aqui assim. Na verdade, tá bem inclinada, já um pé pra baixo, mas... Francamente, ele só perde essa tendência e bate aqui assim, ó. Aí, vamos fazer assim uma linha meio torta mesmo. Aqui, ó. Pronto. Aqui tá bom. É só se ele corrigir, vir aqui e romper pra baixo esse LTA, cara. Que eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas, Daniel, o que aconteceu, afinal de contas, meu Deus do céu? Aconteceu o seguinte, cara. Bicho rompeu esse LTA aqui. LTB, desculpa. Com o PLTB. E, cara, eu não sei. Olhando assim, cara, eu tô cogitando que, na verdade, a onda 1, ela pode, de repente, ter sido diferente do que eu tracei. Porque o erro estaria na minha onda 1. Aí, eu faria a lógica. Eu tracei algo assim, né? Aqui, como sendo onda 1. Só que se aqui for onda 1, aqui, necessariamente, tem que ser onda 3. Porque ela pegou no nível 1.6 de Fibo. E pronto, não tem, não tem, era pra ele ir no máximo até os 10.500. No máximo. Pelo tamanho da onda 1, a gente consegue calcular mais ou menos o tamanho das próximas ondas. Então, se isso daqui for toda uma onda 3, faria sentido ele vir buscar, isso daí, de acordo com o Fibonacci, faria sentido ele vir buscar os 10.700. Porém, a onda 5 não pode ser maior que a onda 3, cara. E, nesse caso, ela viria a ser um pouco maior que a onda 3. Então, ele perde qualquer sentido que seja. Não tem como você olhar isso daqui e falar que não, tá normal, é legal e tá certo e tá beleza. Não tá. A não ser que você mude o jeito de olhar pra isso daqui. E comece a olhar, de repente, dessa forma aqui, assim, por exemplo. Ainda assim, cara, ó, tá vendo? Aqui é 1.6, a onda 3 acabaria aqui, a onda 5 aqui. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, mas... Fibonacci é medida por... Perdão, as ondas de élite são medidas por Fibonacci, elas não podem passar essa medição. É bizarro passar isso aí. E olha até onde veio a onda 5, cara. Sendo essa onda 5 completamente... Maior, cara. O dobro, quase, de tamanho da onda 5, não tem sentido. Não tem. A não ser que você tenha acabado aqui. Mas ele nem corrigiu, cara. Só fez um candle de correção e voltou a subir. Podemos estar... Aí faria um pouco mais de sentido. E eu só vejo isso como forma de explicar toda essa loucura. Daqui agora que me ocorreu isso, por sinal. Podemos estar em uma flat expanded. Aqui, no caso, é quando uma onda B supera a onda A. Perdão, a onda B supera a onda 5, né? Então, pode ser algo assim, para depois vir corrigir para cá. Faria sentido, para mim. A única forma de sentido que eu vejo nessa análise é isso aí, velho. Não tem como imaginar indo além disso. Ainda assim, a onda A era para ter vindo aqui, mais ou menos. Até o 0.38. Ela veio... Sorry. Vamos falar em alemão. Era para ter vindo até esse 0.23. 0.38. Ela veio até o 0.23. Para mim não tem sentido lógico, tá? Mas, é como dizem, o mercado, ele é uma bagunça, um caos. Axioma de Zurique. Leia esse livro. Ou melhor, leia os axiomas, né? Talvez comece a fazer sentido esse mercado louco para você. É, no gráfico de um dia não tem como ver isso. Vamos ver no gráfico de uma hora, velho. É, no gráfico de uma hora passa a fazer sentido. Então, de repente, é isso, cara. É... Eu estava medindo essas ondas de élite daqui, daqui de baixo. E por questão aí de pouco mais de 50 dólares, fez toda a diferença. Então, talvez a minha medição estivesse errada, né? Talvez não, certamente está errada. Só que, ainda assim, não teve que justificar essa alta toda. Porque mesmo com a medição errada, se a gente fosse traçar uma onda 3, medir a onda 3. Era para ter parado aqui, cara. Nos 10.500, 10.600 no máximo. Rompeu 10.600. Rompeu 10.600, fez uma correção pífia. E voltou a buscar acima dos 10.800. Para mim, para mim, não faz sentido, cara. Sinto muito. Mas o mercado está louco de vez. Vamos ver aqui, vai. Aqui no gráfico de uma hora, está indicando alta. Porque a porcentagem de K cruzou acima da... A porcentagem aqui da média, né? Cruzou acima. A porcentagem de K, não. A linha MACD cruzou acima dessa linha laranja aqui, que indica alta. Ah, e claro. Aqui, no histogram, nós temos espaço para alta. Olha só, isso aqui tem muito espaço ainda para vir buscar uma alta e cair. Muito espaço. Então, está indicando alta no gráfico de uma hora. Vamos ver no gráfico de quatro horas. Também. Aqui está perdendo um pouco de força. Então, ela pode subir na próxima hora, mas depois a tendência é que é um pouco. Por isso que eu acho que vai até os 11.000, 11.100 e depois cai. Bate naquela resistência de novo, tá? Se rompe aquilo, é loucura, cara. Aí é loucura total. Eu já chego lá para você. Ó. Aqui, para mim, cruzou. MACD cruzou acima dessa linha laranja e jogou para cima. E ainda está bem acima, cara. Olha só a diferença. Está bem acima, cara. Está bem acima. Não dá para entender, cara. Não dá. O mercado está louco. E olha só isso aqui. No diário, cruzou acima. No diário, cruzou acima. E cruzou acima aqui, abaixo do histogram. O que quer dizer que pode dar um pump até aqui. E aqui tem todo o espaço do mundo para crescer, para vir até aqui, mais ou menos. Então, francamente, cara. Eu não sei nem o que te falar aqui, velho. Francamente, está complicado o negócio. Está complicado. Está difícil de entender o que está acontecendo. O bicho está que está louco. Está desembestado e quer porque quer crescer. Lembrando que compra segura mesmo, para valer. Sem grandes riscos, seria nesse rompimento dos 12.000 aqui. No rompimento dos 12.000, 12.300, ele rompe essa LTB aqui e vem buscar, talvez, esse topo dos 13.000. Que está desde o dia 26 de junho, caindo, 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 caindo. Vamos ver. Às vezes, toda essa alta nada mais é do que uma onda X, uma segunda onda X, para a gente vir buscar uma onda Z. Mas, francamente, complicado. Está difícil de entender o que está acontecendo, cara. Enfim, né? Enquanto seguir aqui acima dessa LTA, a tendência vai ser de alta. A tendência vai ser de alta. Daniel, reverteu? Eu acho que é cedo para falar, cara. Muito cedo. Porque está, porque está aqui segurando nesse topo, né? Dos 11.100, 11.130. Eu joguei ordens de compra, todo o meu capital em dólar, joguei em ordens de compra para 11.300 dólares. Se o romper isso daqui vier buscar os 11.300, para mim não vai ser um falso rompimento. Confirma aí a tendência de alta e, no mínimo, no mínimo, ele vem buscar essa LTB aqui com 7% de lucro. Se der certo esse trade. Daniel, mas você deixou de comprar na baixa, você poderia ter ganhado uns 4% aqui nos 11.000. Olha, uns 7%, 8% você poderia ter ganhado. Poderia, cara, mas eu não tinha certeza. Eu prefiro apostar na certeza. Eu prefiro ganhar 2% na certeza do que arriscar 8% no mar escuro, cara. No mar que eu não sei o que vai dar, né? E é isso que está acontecendo aqui, uma loucura total. Vamos ver, Timoku. Ah, ele está acima da nuvem. Quando ele está acima da nuvem, é alta. Ademais... A linha azul, cujo nome eu não ouso dizer, porque é um nome japonês muito louco, ela cruzou acima da linha vermelha e a tendência é de alta, claramente alta. Vamos ter o que falar, mas não significa inversão de tendência. Vamos ver o que eu mais posso olhar aqui para você, vai. Estocástico, né? Estocástico é SI. Estocástico é SI no 4 horas, está querendo cair, cara. Acabou de fazer um M. E a tendência é cair. Rompeu já isso aqui. A tendência é vir pelo menos até aqui. Até o dobro do que ele já foi. Então a tendência, de acordo com o estocástico é SI, é cair. Vamos ver no diário. No diário também, está sobrecomprado. A tendência é cair. Tendência é cair. No gráfico de uma hora, velho. Também. Já está sobrecomprado, a tendência é cair. Estocástico já está estourado em todas as hipóteses. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar as médias aqui, as principais mesmo. A preta, que é dos 200 períodos, está abaixo da média de 100. Vamos no gráfico de 4 horas. É, aqui ainda tem uma certa bagunça. O certo seria essa média azul, está em segundo lugar. A média verdinha aqui, primeiro na frente. E depois a vermelha e a preta. A preta eu não estou nem conseguindo localizar aqui, para você ter uma ideia, cadê ela? Aqui, está muito acima. Então sim, ele está testando a média de 200 períodos. É isso que eu queria chegar. Está testando a média de 200 períodos e a tendência é que ele fique abaixo dela. Ele acabou de romper. Mas é que está, eu acho que ele vai romper e talvez venha fazer uma correção, para tentar equilibrar melhor essas médias. Sendo que a gente deve ter em primeiro lugar de 20, 50, 100, 200 períodos, está meio que alinhadas, está certo? Ele vai vir buscar aqui. Então, acredito, é uma onda C que seriam os 10, 200, para depois, supostamente, tentar romper os 11 mil e vir buscar uma alta infinita. Mas, sinceramente, eu não assustaria se ele fosse buscar os 12 mil já. Porque o bicho está louco, está muito louco, está querendo arrebentar para valer isso aqui, cara. E eu não sei nem o que eu falo para você. Está realmente muito complicado. A questão é esperar, cara. Só não é esperar a volta, seu stop-buy, é onde você achar melhor. Eu não entro antes dos 11, 200, não entro. É uma entrada de altíssimo risco antes daquilo lá. E mesmo depois de ir lá, pode ser de risco. Eu estou falando 11, 200, porque é a superação destes topos aqui. Está vendo aí? Já veio testar aqui uma vez, serviu de resistência, serviu de resistência. Aqui meio que serviu de suporte, aqui também. Serviu de suporte, aqui serviu de resistência. Resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, resistência. Então você vê que já tocou várias vezes essa região e não conseguiu romper, ou não conseguiu, seja para cima, seja para baixo, não conseguiu romper. Então agora ele vem fazer esse teste de novo. E a questão é, está com força compradora forte o bastante para isso? Eis a questão, eu não sei. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, cara. Muito esperto mesmo, tá? O mercado está super perigoso, super capricioso. Super louco para tirar a nossa grana do jogo. Mercado tá que tá, cara. Tá que tá e vai sacanear a gente. É uma de 68 períodos. Ele está segurando bem acima, cara. Muito provável que ele venha tentar buscar também essa média. Então é uma possibilidade de ele tentar buscar a média exponencial em 68 períodos. E é isso, cara. Não tenho o que falar. Bitcoin tá que tá louco e vamos que vamos. Tá querendo ir para cima, tá querendo rebentar tudo. E é isso. É esperar. A entrada para mim e a entrada segura seriam nos 11.300. Antes daquilo eu não vou entrar, tá? E pode ser que ele venha fazer uma correção até os 10.000 mais ou menos para pegar o nível 0.5 de Fibo. Ou pode ser que ele corrija só aqui. O 0.38 pegando 10 de 200 de Fibo. Existe a possibilidade. Nunca se sabe. Pode ser que não passe de uma Flat Expanded. Também faz parte. O que é Flat Expanded? Olha só. É isso aqui, tá vendo? É uma onda B que vem muito acima da onda 5. Então é o caso raro de Elliot, né? É o caso raro de se ver. Essa onda B vem acima da onda 5. Olha aqui, olha aqui, olha. A onda B veio muito acima, cara. Tá muito bizarro isso daqui. Então realmente o mercado tá que tá louco, né? Mas faz parte. É isso aí. Vamos só ver rapidão aqui a Chain Link. Parece que ela deu um pump, né? Tupar com dólar mesmo. Ah, eu... Ah não, comentei isso agora. Olha só esse pump, cara. Também tá louca. Olha só isso. Tá tudo louco. Bom. Inicialmente eu analisaria dessa forma aqui. E ainda assim tá bizarro, cara. É, na verdade a gente pode encarar isso daqui como fractais, tá? E a onda 1 sendo tudo isso daqui... Ela corrigiu até aqui. 0.5. Eu vou encarar dessa forma. É mais aceitável. Então sim, faz sentido uma onda 1 assim, desse jeito. Talvez algo assim, ó. Chain Link. Extensão de FIBO, tá. Aqui faz sentido. Passou um pouquinho, mas beleza. Até é compreensível. Agora... Tendência de correção, logicamente. Correção pode vir. Do 0.38 até o 0.5 aqui. Pra depois voltar a subir. E até onde sobe. Opa, peraí. Até onde sobe. Vamos ver. Extensão de FIBO. Onda 2. Onda 3. Onda 4. Sim. Até 2.71. 2.81. Então existe a possibilidade de você fazer um lucro. Mas é claro que se for seguir a teoria linda, como ela sugere que seja, esta onda 5 não vai poder passar disso daqui. Então ela vai parar por aqui. E na verdade seria até menor que isto daqui. Só que o mercado anda louco. Então existe a possibilidade da onda 5 ser maior. É complicado porque o Ralph Nelson Elliot dizia que a onda 5 não é a maior. É menor que a onda 3. Por um lado, o falso botelho fala que ele e o falso botelho confirma que sim. A onda 5 é a maior onda do ciclo de Fibonacci. E por aí faz todo o sentido do mundo. Levanta-se em conta que estamos falando de falso botelho. Devemos respeitar porque o cara manja. Mas realmente está um tanto quanto estranho isso tudo. Até onde eu sei, até a teoria, até porque eu estou estudando para fazer aula para vocês. Eu não comentei isso nos vídeos. Mas eu estou estudando a teoria de Elliot para fazer a segunda aula. Teoria de Elliot mais introdução ao Fibonacci. Para você ter uma noção de como operar nas melhores ferramentas possíveis de mercado para fazer o seu lucro. Só que está tudo muito estranho. E de acordo com a teoria sim. A gente não pode ter uma onda 3 maior que uma onda 5. Uma onda 5 maior que uma onda 3. Geralmente a onda 5 tem o tamanho da onda 1. E quando supera, supera por muito pouco. Está realmente estranho esse mercado. Muito estranho. Portanto é isso. Se você quer operar, toma todos os devidos cuidados. Porque está perigoso o negócio. Está perigoso. Vamos ver assim, só para ter uma ideia. É, dá na mesma. Na verdade é melhor considerar aqui. Então é isso, cara. O mercado está louco, está uma doideira pura. No grupo pediram para analisar algo. Vamos analisar aqui. Algo rompeu uma LTB. E deu pump. Muita gente falando, mas o projeto da Algo é maravilhoso. Cuidado com isso. Cuidado. A Nano também tem um projeto maravilhoso. Olha o que está acontecendo com os holders em Nano. Eu incluindo nesse meio. Quebrando a cara. O que pode ter aqui na Algo? Pode ter algo na Algo. Haha. Olha. Eu falaria que aqui é uma Onda 1, mas ele vem abaixo, né? Não pode vir abaixo. A Onda 1 tem que ficar acima da suposta Onda 2. Então isso daqui não é uma Onda 1. Não é um ciclo de Elliot, não. Talvez ele esteja começando agora um ciclo de Elliot. Lembrando que isso daqui é uma deriva, né? Carinha de deriva podendo cair a qualquer instante, tá? Cair aproximadamente... Até aqui. E vir testar SLTB de novo. SLTB pode servir como suporte para uma futura queda da Algo. Então vamos ficar esperto com essa cripto, tá? Seta bem o seu stop bonitinho se entrou nela, tá? Se você entrou ainda no seu, seta o seu stop. Um stop que eu recomendo, geralmente. Que eu faço, né? Que eu recomendo. Recomendar não recomendo nada aqui. É no 0.5 e no 0.61. Então eu jogarei stop aqui por volta do 0.62. Se você pegou esse lucro desde aqui da baixa. E se você for stopado no 0.62, você sai da brincadeira com cerca de 20% de lucro. Tá lindo, pelo amor de Deus, tá lindo. Não tem do que reclamar não, tá? Supostamente fazer uma deriva. Talvez venha cair, tá bom? E é isso. Mercado louco, cuidado. Vão ficar esperto. Vão ficar na maciota. Forperar, bota. Stop sempre, tá? E é isso aí, cara. O que eu tenho pra dizer do Bitcoin e das demais é isso daí. Lembrando que ontem eu já venho um tempo dizendo que... O Bitcoin muito provavelmente está fazendo, aí sim teria uma fundamentação técnica. Isso aqui. Isso aqui. Pode ter vindo pra cá? Pode. Mas é um morcego, tá vendo? E esse morcego pode jogar o preço lá pros 12 mil. Que é onde ele vai testar justamente aqui. Então ele pode estar fazendo um zig-zag dentro desse canal de baixa, que é um procedimento comum. Então, ó. Assim. Comum aqui seria um da Z, que bateria por volta dos oito mil dólares, que é super pertinente que isso venha a acontecer. Faz parte do jogo. É esperar. Não tem mais o que fazer. É esperar. Se ele romper os 11.300, 11.200 aí, eu acho que ele vem testar esse topo de canal aí. E, de repente, seja uma boa pra gente fazer um tradezinho meio rápido aqui, tá? Por esse vídeo é isso. Curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, tá? Siga a gente aqui. Participe do grupo do WhatsApp. Muita coisa legal surge ali. Muitas dúvidas são tiradas ali. Muita gente experiente no mercado está ali pra dar as dicas dele. De repente tem outra visão totalmente diferente da minha com relação ao que está acontecendo com o Bitcoin. Eu vi que o Matheus comentou alguma coisa no grupo. Então, entra lá pra seguir essa galera, que essa galera é fera. E é isso, cara. Se você está lucrando de alguma forma com os nossos sinais, links pra doações aqui na descrição. Se você não pode doar, cadastra-se na Binance com o link de referência do nosso canal pra gente ganhar uma quirela em cima do seu cadastro. Essa quirela é Binance, que paga, não é você que paga do seu bolso. Fique tranquilo, tá? E entre no nosso grupo do WhatsApp. Por esse vídeo é isso. Por essa semana é isso. Muito dificilmente eu volto no fim de semana. Falou, fui. Adiós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.